Quem aí tem manchinhas na pele que vieram após uma acne, né? Ou uma acne tardia ou até aquela acne, muitas vezes, da juventude, ali da adolescência e aquela mancha, aquela marca ficou. A gente sabe que pode diminuir a autoestima e que muitas vezes existem várias tentativas, né? Pra solucionar o problema e que nem sempre a gente consegue um resultado aí que seja um resultado adequado. Então, a gente convidou hoje, mais uma vez, ela que é dermatologista, a doutora Maria Paula Del Nero. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo ótimo. Tá muito bonita nessa cor. Obrigada. Adorei, né? Olha que linda que ela está. A gente já tá combinando aí hoje com as cores do nosso cenário. Eu também tô meio com as cores do cenário. Vamos falar desse assunto. Eu vou sentar aqui do seu lado. Tá ótimo. Porque é um assunto que, além de diminuir muito essa questão da autoestima mesmo, né? Dos pacientes, homens e mulheres, é algo que eu tenho a impressão que gasta-se, às vezes, até tempo e dinheiro na tentativa de resgatar essa pele e dessas manchas saírem ou mesmo marcas. E, no entanto, não vem aquele resultado satisfatório. Então, até pra gente iniciar o assunto, por que que ficam essas manchinhas e essa marcação? Às vezes, a pele fica com um buraquinho mesmo. Um buraquinho mesmo. O que a gente faz errado que acontece isso? Então, Carol, a acne, ela tem vários graus. Então, a gente tem desde o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. E quando você tem aquela acne inflamatória, aquela que fica com a bolinha amarela, com pústula, ou muito, como se fosse uma bolota cheia de... Isso que apareceu no choquito, então, você pode ter cicatrizes pela reação inflamatória da pele. Então, tanto pode acionar manchas, a pele pode ficar manchada pela reação inflamatória da acne ou pela depressão, formar uma depressão, aquele buraco onde a glândula sebácea ficou, inflamou, depois que aquela glândula secou, você fica com a depressão, como se fosse um buraco mesmo na pele. E isso realmente mexe muito com a autoestima. Agora, eu, claro, a gente sempre tem que destacar algumas coisas que a gente pode fazer errado mesmo. Então, o fato de cutucar, de tentar espremer aquela espinha, aquela ansiedade de tirá-la e ir lá, muitas vezes, com as unhas que ficam contaminadas. Isso realmente não pode ser feito. Carol, o que não pode fazer de jeito nenhum é mexer. Você pode colocar um secativo, você pode usar um sabonete, você pode procurar o dermatologista para resolver isso, mas nunca mexer. Quando você mexe, o que você falou? Unha contaminada aumenta a resposta infecciosa daquele local e você deixa a marca, deixa a cicatriz, fica pior depois. Então, mexer, sim, é algo que pode causar essa depressão. Pode causar cicatrizes, sim. Mas as pessoas, então, que fizeram tudo certinho, que ainda, sim, têm essa depressão, isso é uma questão inflamatória da pele. Uma questão inflamatória da pele. E aí, a gente tem como tratar, né? Que é o que a gente vai falar hoje, tem umas ilustrações bem legais para vocês. Antes, olha essa imagem até para a gente entender nessa questão inflamatória da oleosidade da pele. E aí, doutora? E aí, então, como você vai vendo, olha ali, o começo da inflamação da glândula. Então, esse processo inicial que a gente fala, acne grau 1, acne grau 2, é quando você tem que investir no tratamento, usar um sabonete com ácido salicílico, com ácido glicólico, prevenir, lavar o rosto, a gente esquece de lavar o rosto, com isso você tem maior contaminação da pele e começa a ter a infecção dentro da glândula sebácea. Os ácidos também auxiliam nesse processo para não deixar formar o que a gente chama do comedão, que é aquela, o que a gente chama de cravo branco, cravo preto, até que você tenha essa inflamação, você viu ali como se fosse uma bola mesmo dentro da pele de inflamação, de infecção. Então, assim, a questão até dos sabonetes, eu não sei se a gente tem aqui alguns exemplos na mesa, às vezes a gente acha, não dá muito valor para eles, né? A gente fala, puxa, a gente quer o creme, a gente quer o ácido, e o sabonete ali, coitado, passa longe, né? Mas eles, sim, devem estar nessa higienização diária, mesmo para quem não sente a pele mais oleosa? Para todo mundo, porque a gente tem que limpar, a gente tem as bactérias que ficam na nossa pele. Então, usando o sabonete, você já previne a infecção por bactérias. Então, tanto o sabonete com ácido salicílico, com ácido glicólico, para quem tem a pele mais oleosa, vai ajudar a não ter a formação de cravo, de espinha. E aí, depois você tem o cuidado com o esfoliante, que é importante, esfoliar uma a duas vezes por semana, você auxilia para ter menos formação de cravos, e aí você espreme menos, não tendo cravinho, isso vai ajudar, pode fazer a esfoliação, pode fazer as máscaras à base de argila. Que também são secativas. Que também são secativas. E lógico, a gente fala do protetor solar, lógico, uma pele inflamada, se você vai para o sol, você pigmenta mais, que são aquelas manchas que ficam da acne. Porque você não usou o protetor solar e manchou, tomou sol por cima de uma resposta inflamatória. Isso pode manchar mais ainda a pele. Então, assim, até para a escolha do protetor solar, a gente sabe que muitos são oil free, que eu acho que é o ideal, né? Mas tem aquela questão da cor. Muitas mulheres têm gostado dos protetores com cor, porque, de fato, eles já fazem uma maquiagem. Mas, para quem tem mais acne, doutora, eles também, a cor também pode ser uma barreira maior, enfim, é indicado, né, nessa questão? Olha, eu gosto muito até para os adolescentes que ficam com vergonha, ao invés de usar uma base que pode ocluir mais esses poros, usar um protetor solar com cor. Ele vai disfarçar aquela reação inflamatória, aquela vermelhidão que fica daquele começo da acne, e vai proteger a pele para não manchar. Olha, eu vou dizer que, assim, uma vida inteira na tentativa de não ficar com a pele rosada, enfim, no rosto, na corrida. Só depois de tantos anos, hoje eu encontrei, por isso que eu te fiz a pergunta, é 99 de proteção, tem que passar a cada duas horas mesmo, e ele tem a cor. E tem a cor, protege mais. Então, eu realmente, acho que eles vieram mesmo para nos ajudar muito, né? Sim, e hoje tem Coloradapt, então se adapta a qualquer tonalidade da pele. Olha, isso eu não sabia. É, tem vários protetores Coloradapt. Então, eles estão aí mais modernos do que a gente imagina. Temos que procurar conversar com o profissional, entender a indicação, mas depois, né, eu acho que a gente tem muita marca também, umas mais acessíveis, então tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo, Carol. E ótimos protetores, de todos os valores. Tá aí. Vamos começar com o primeiro tratamento? Vamos. A gente tem umas imagens para mostrar para vocês no consultório, então, como é que são feitos. O primeiro, desculpa, Glau, você pode dizer de novo? Ah, é o CO2. CO2 fracionado? Isso, laser fracionado de CO2, ele é ótimo para tratar as cicatrizes de acne que ficaram, principalmente, Carol, aquelas cicatrizes deprimidas. Sabe quando o rosto fica todo marcado? É indicado esse laser de CO2 fracionado, porque ele consegue, é um laser mais profundo que a gente tem hoje no mercado. E a gente consegue realmente tratar aquela cicatriz bem profunda. Tá. E idade para passar pelo laser? Porque é um laser poderoso, né, doutora? Mas eu diria que ele é um pouquinho agressivo, né? Isso. E quando a gente pensa em cicatriz de acne, dessas mais profundas, a gente tem que pensar em profundidade, sim. Então, você tem que utilizar lasers, às vezes, mais agressivos quando você tem uma cicatriz maior. Tá. E aí, a gente pode fazer, eu tenho pacientes até de 16 anos que fazem, tá? Que já fazem. porque ficaram com cicatriz e essas cicatrizes deixam a pessoa, o adolescente mais deprimido, às vezes tem vergonha, adolescente já tem vergonha mesmo, então as cicatrizes pioram isso. Então, pode fazer a partir de 16 anos, mas você pode fazer, tem pacientes de 60 anos que resolvem, ó, agora eu quero tratar a cicatriz de acne que sempre me incomodou. Então, sempre é tempo. Então, dá tempo, por exemplo, agora a gente está num momento do ano, já estamos com calor, aliás, que tempo é hoje, que coisa esquisita essa semana, né? Me permite o parênteses. Programa ao vivo, a gente tem que fazer os parênteses, né? Hoje está meio frio, enfim, mas a gente já está caminhando aí para o verão e tal. Dá para fazer nessa estação? Não, é o ideal, principalmente agora que a gente está usando máscara. Então, fica mais fácil para você disfarçar um laser mais agressivo, tá? Então, pode fazer sim, a gente está começando ainda, nós ainda estamos entrando no outono, né? Na primavera, nós estamos na primavera, mas ainda... Gente, é que esse ano está um pouco embaralhado, vamos entender, né? Que até as estações do ano a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas o pós, como é que é o pós? O pós fica vermelho, fica a pele, ela vai estar descamando, então ela fica feia, pode ficar inchado, pode ficar vermelho, tudo depende também da potência que você usa. E aí, você pode usar potências mais leves e fazer mais sessões ou fazer uma potência mais agressiva e fazer menos sessões. E eu acho até, então, um resultado interessante seria para o cuidado com a acne ou dessas marcas que ficam cicatrizes. Agora, ele também, de presente, vem outros benefícios para a pele, né? Sim, ele estimula colágeno, ele trata rugas, então tem esses outros benefícios, sim. Tá aí, gente, então, às vezes, a gente tem, é a verdadeira frase, né? Tem que ficar feio para ficar bonito? Isso. Não é? Tem que botar ali aquela semana e falar, olha, esse pós, vou aguentar. Isso mesmo, pegar um final de semana e ficar em casa. Vai ser maravilhoso. A gente está ficando em casa mesmo. A gente já está, doutora, é isso, então é o momento mesmo. Olha lá, também temos esse tratamento. Como chama esse? Esse tratamento é a energia cinética. Então, a energia cinética, ela chegou no Brasil ano passado. Ela injeta medicamentos dentro da pele sem agulha. Então, por pressão. Está se usando no mundo inteiro. E essa tecnologia, você consegue colocar microdoses de ácido hialurônico dentro das cicatrizes de acne. Então, você consegue, como se fosse subir, preencher cada buraquinho da pele, só que sem agulha. Então, assim, para os adolescentes, para os homens que são mais sensíveis, você pode estar utilizando essa tecnologia que é a energia cinética. Que legal! Agora, como é que você chega aí num protocolo ideal para cada paciente? É muito assim, porque entendo que os dois são muito efetivos, né? E como eu comecei o nosso papo, por isso eu comecei dessa forma. O investimento é algo importante, então há uma expectativa no resultado. Então, se a gente tem aí duas tecnologias, fica às vezes até difícil de escolher, olha, para você vai ser melhor essa ou aquela. E às vezes elas são complementares. Ah, entendi. Depende da profundidade da cicatriz, você começa com um laser de CO2 e você finaliza com a energia cinética. Entendi. Se você tem uma cicatriz menos profunda, mais rasinha, mais suave, você já pode ir direto na energia cinética. Tá. se não, o ideal é o seu... Se não você começar pelo CO2, se for uma cicatriz mais profunda, sim. E depois finalizar, eu falo que acabamento, você faz aqui, preencher buraquinho por buraquinho, você faz com a energia cinética. E olha, isso é importante que a gente converse aqui também, que é um papo sempre aberto, vida real, né? Porque às vezes a gente conversa com alguém, então você vai conversar com uma amiga, vai conversar com alguém da família e tal, vai falar, ah, eu fiz tal coisa, foi ótimo. E aí você chega para a consulta, já com aquilo, mirando naquilo, já achando que aquilo é o que vai resolver. Então é legal, o pessoal que assiste Você Bonito, já vai preparado para entender que vai depender da cicatriz, que é isso que vai ditar qual vai ser o tratamento. Isso tudo vai depender da avaliação do dermatologista. Às vezes você acha que você tem uma cicatriz muito profunda e não é. Às vezes é uma cicatriz mais superficial, como tem vários tipos de cicatriz de acne. Então a gente tem Ice Picks, a gente tem Rolling Scars, então a gente tem mais deprimidas, aquelas que ficam, que até seguram lá no final da pele, que fica bem, que não são móveis, tem as outras que são móveis. Então cada uma vai determinar qual o tipo de tratamento que vai ser ideal. Doutora, assim, vamos colocar num tempo para a gente ter uma ideia. Então a pessoa se programa para se cuidar mesmo. Em quanto tempo ela vai ver o resultado bacana da pele na expectativa que ela quer iria? Depende da profundidade da cicatriz, o número de sessões que ela vai fazer. Então se for uma cicatriz mais leve, às vezes ela vai fazer uma a três sessões da energia cinética, ela já vai ter um resultado satisfatório. Se for uma cicatriz mais deprimida, você vai fazer primeiro o laser de CO2, depois a energia cinética, às vezes vai fazer três sessões de laser de CO2 uma vez por mês, energia cinética uma vez por mês, porque existe o tempo de recuperação da pele que você tem que esperar. Entendi. Porque como envolve produção de colágeno e microtraumas na pele, você tem o tempo de recuperação que é em torno de 21 dias para você fazer entre um tratamento e outro. Entendi. Então vamos colocar ali uma dedicação de seis meses. Isso, seis meses. É legal falar de expectativa, né? Sim. Quando a gente está falando de pele e de rosto, a expectativa é um negócio imenso. Eu imagino vocês do outro lado que precisam alinhar essa expectativa com o paciente, ainda mais falando de marca de cicatriz de acne, né? Isso, que envolve muito autoestima, mas melhora quando a pessoa trata. Eu falo que é satisfação para o profissional, além da satisfação do paciente, porque melhora muito a autoestima. Sem dúvida. Então é um tratamento muito gostoso da gente estar fazendo, viu? E tem a parte em casa que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque já tem perguntinha do público. Quem escreveu para a gente, olha lá. Gustavo, querido, um beijo. Obrigada pela sua mensagem no direct, viu? Você é muito querido sempre comigo. Eu sofro com esse problema. Fiz uso por duas vezes de um ácido e hoje não sofro mais das acnes, mas as sequelas ficaram. O que tem de mais novo, então, para amenizar o problema? A gente contou algumas possibilidades, Gui, já já a gente vai contar mais uma e o que a gente pode fazer em casa. Obrigada sempre. A gente se diverte. A gente fala o que a gente gosta e a gente se diverte. É bom demais isso. Vamos responder, então, para o Gustavo, doutora. Eu comentei no início que não são só as mulheres que sofrem, não. Os homens também, né? E eles ainda com mais oleosidade, enfim, a questão da testosterona, tudo isso. Isso mesmo. E aí eu vi que ele falou que usou ácido e agora o que tem de mais novo para amenizar as cicatrizes, que foi o que a gente falou, né, Carol? Tá. Tanto os lasers fracionados, então existem vários lasers fracionados que podem tratar a cicatriz de acne, além do CO2, e também a energia cinética, que é o tratamento mais novo que a gente tem, chegou no Brasil ano passado, que você vai injetar o ácido hialurônico nos buraquinhos, nas depressões, melhorando a textura da pele. Então você vai melhorar aquela textura, a pele fica mais lisa, porque você vai como se fosse preencher cada buraquinho. E esse aí, então? E esse é o laser fracionado também, que ele também tem uma ponteira especial para tratar a cicatriz de acne. E até a acne inflamatória, não só a cicatriz, mas também para quem ainda está sofrendo com a acne. Entendi. Esse eu acho que eu já fiz. Esse ele tem uma ponteira na boca. Ele tem uma ponteira introral para estimular o colágeno. Olha só que legal. A gente mostrou, gente, eu fiz esse, nós mostramos aqui, lembra, Glaucia, aquela matéria? Que eu fui a modelo, no caso, ah, Glaucia, está perguntando se dói. Ah, Glaucia, eu não sinto dor, não. Eu fiz sem anestesia esse. É, não dói, não. Esse eu fui. Tem uns que a gente, esse eu fui tranquilamente, sem anestesia. Isso, mas só anestesia é tranquilo. Porque tem anestesia, né? Sim, tem anestesia. Mas eu preferi ir sem e fui. Mas aí o pós, então vamos falar do pós, tem que hidratar muito essa pele. Tem, tem que hidratar, e quem tem a pele oleosa, tem que hidratar, usar um hidratante em gel ou em serum, para não colocar muito creme nessa pele oleosa e piorar ainda e aumentar a acne. Faz na sexta-feira, se você já está saindo para trabalhar. Aliás, se você está em home, se você está em casa, o dia que você quiser. Isso, eu falo, tem que aproveitar agora esse home, né? Também acho. Porque são três diazinhos, fica um pouquinho mais inchadinho, vermelhinho, você vai hidratando, 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 quando você viu, ele é muito eficiente, esse laser, doutora. Eu gostei bastante. E tira bem a inflamação da acne também. Até as manchas, para quem ficou com mancha, por conta da acne. Muito legal. Agora, tem mais perguntinha? Vamos colocar na tela, então, para falarmos aqui o que está aqui na mesa. Lilian, obrigada, lindona. Um beijo. É verdade que um dos melhores ativos para tratar manchas de acne é a vitamina B3? Não. O melhor é a vitamina A, tá? Que é o ácido retinóico, tá? Como a gente colocou aqui. Tanto para secar a acne, quanto para tratar a cicatriz, porque ele vai afinando a pele e vai estimulando colágeno. Então, você consegue ir tratando essas cicatrizes também com o ácido retinóico, que é a vitamina A. Que é a vitamina A. A vitamina E também pode ser... Pode, para hidratar. Tá. Vitamina E hidrata e vitamina A... Então, é a que esfolia. É a que esfolia. Tá, que a gente... Você vê, a gente... Às vezes... Então, quando a gente fala em vitamina A, a gente fala de ácido... Retinóico. Retinóico. Vamos aprender tudo para falar direitinho. Minha diretora perguntou, agora eu não sei se é marca, mas eu acredito que não, né, Glaucia? O Skin Booster, se ele é legal também. Isso, o Skin Booster também é um ácido hialurônico que você pode colocar microdoses na pele, só que você vai colocar com agulha. Então, a diferença, com a energia cinética, você vai colocar o ácido hialurônico em microdoses sem agulha. Tá. E com o Skin Booster, você vai usar a agulhinha para colocar dentro das cicatrizes de acne. Com isso, você melhora, faz, a gente fala, uma redensificação dérmica. Principalmente, quando tem cicatriz de acne, começa a envelhecer, a pele fica flácida. Entendi. E aí, você pode tratar dessa maneira. Olha, gente, eu sei que esse universo está cheio de novidades e a gente adora, né? É claro que tudo precisa de um planejamento, precisamos aí da indicação médica, que eu acho que é o mais importante, para ninguém fazer nenhuma besteira e o resultado ser aí, atender as expectativas, né? Isso eu acho que os dois lados ganham. Para a gente encerrar, doutora, em casa, então, sabonete que você comentou, esfoliar a pele e usar um secativo. Se você tem a pele mais oleosa, usar alguns ativos, como o glicólico, como o salicílico, vão ajudar a controlar essa oleosidade e tratar essa acne. Inclusive, agora, porque a gente está mais tempo com a máscara. Isso mesmo. Não tem jeito, né? Não tem como. Aquela história de pegar a pasta de dente e colocar? Não. Não. Temos bons produtos para isso. Usa peróxido benzoíla, usa o ácido retinóico. E aí, você vai secar melhor essa pele e tratar realmente o problema. Muito bom, doutora. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, Carol. Sempre aquele papo gostoso, aberto. Procurem ajuda. Não dá para ficar, né? Com essa autoestima prejudicada, sabendo que tem tanta coisa. Então, devagarinho, com o planejamento, o resultado vem. Isso mesmo. Obrigada. Vai lá para seguir o trabalho da doutora, arroba, doutora abreviado, Maria Paula, tudo junto. Arroba, doutora abreviado, Maria Paula, tudo junto. Vocês já encontram, já podem fazer mais perguntas que eu vi que o nosso Instagram já bombou, viu? Ah, pode fazer pergunta pelo direct que eu respondo. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tá linda nesse vídeo. Nossa, nada básico esse vestido. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti